Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Vocês estavam com saudade de mim? Eu estava com saudade de vocês. Aqui tá mais um vídeo de crossfire aí pra vocês. Mais uma partida ranqueada tá com um tempão que eu não jogo CF. Eu tava gripado pra caramba, por isso que eu não tava trazendo vídeo esses dias. Mas eu tô de volta e é nóis. Já mete o seu like aí que você vai me ajudar para caramba. Tá precisando de um TS de qualidade? DNA Hosts, link na descrição. Então bora. Hoje eu vou jogar só com armas de AP. Os caras já estão dizendo aqui, mate hacker. Ih, caraca, véi. Nossa, meu. Nossa, 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 nossa. O cara é diamante, filho. Caraca, véi. É, não vai dar não, hein. Não vai dar o curl, rapaz, que não vai dar. Eita, o cara do tamanho do bombom ali correndo, filho. Ô, louco, meu. O cara... Corre, 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 corre. Caraca, moleque. É foda, hein, galera. Eu, particularmente, fazia muito tempo que não vi um hack no CF. Eu também não tô jogando, mas fazia muito tempo que eu não... Eita, tem outro, ó. Dois hacks no mesmo time, ó. Mito GG e o outro é o CZ Mate. Fazia muito tempo que eu não vi um hacker, mas é porque eu também não tô jogando. Mas as últimas vezes que eu joguei... Olha, peguei um. As últimas vezes que eu joguei... É... Não vi hackers. Sinceramente, não vi hackers. Então deve ter diminuído bastante. Mas, como vocês estão vendo, que delícia, hein. Vou pegar pelo menos o meu que tá aparecendo na janelinha ali. Acabou já. Vou tentar jogar outro aqui pra vocês. Caralho, eu odeio esse mapa aqui. Ah, mapa maldito, cara. Esse mapa é muito ruim, cara. Não vou jogar ele, não. Ele tá de hack. Olha, cara. Eita, porra. Ele tá de hack. Ai, ai, viu, mano. Acho que o cara demora um século pra jogar essa merda. E o cara tá de hack, mano. Ai, tomar no cu, mano. Ai, tem como nem tu cumprir. Olha aí. Caralho. 2 e 20 é o kick, vai. 2 e 20 é o kick. Olha o cara ainda matou na faca, mano. Meu Deus, cara. Ai, ai. Não dá pra jogar isso não, cara. Foda, velho. Foda, 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 foda. Bora, Novak. Vamos, Novak. Fazer o quê? Vamos dar o gás aqui agora. Vamos dar o gás. Vamos dar o gás aqui, ó. Eita, porra. Moleque, puxando fundo. Vou falar nada, hein. Eita, porra. Boa. Cara, boa. O Lee acertou no cara, velho. Peguei. Eita, tinha outro, cara. Outro A. Outro fundo. Eu pensei que era 2. Base, base. JPA e meio. O cara tá brisado, esse outro carinha aí. Janela A, base. Segura, vai pra cima não. O cara vai dar o kill, esse nerd. Ó o outro, não dá cover. Eita, ia morrendo na... Na HE. Aí o cara vai pular e vai meter a cara. Quer ver? Opa, pegou um. Xiii. Ó o cara, meu Deus. Meu, não, caralho, velho. Eu não vi isso. Eu não vi isso, cara. Como que esse cara... Não, mano. O tiroteu do caralho. O cara morre do lado dele e ele nem... Ai, não. Bora pelando, bora pelando. Ah, o cara disse que travou. Menos mal. Pera isso aqui, filho. Porra, eu entrei todo torto ali, né. Opa. Pera aí, Novak. Pera aí, Novak. Tu tá só, Novak? Calma, eu vou já não. Tem um meio ali. Porra. Acertou. Ai, peguei um ainda. Tem mais um. Se borra, ele lá dentro do B. 14, filho. Calma, desgraçado. Pula aí. Era o Rata, era esse Rata? Esse é fundo. Não, esse é fundo. Acho que é fundo. Não, o fundo o cara foi... O cara rushou pelo fundo. Não tem ninguém fundo. Tá trem, ó. Peguei. Vamos B, vamos B. Bora B. Vou puxar aqui a... A caseira. Bora, Kram. Bora, Kram. Ah, pelo menos a C4 veio. Tá de boa, tá de boa. Ó, o cara tá na porta. Eu ganhei no pé dele. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Voltou. Onde? Janela aí. Ah, o cara perdeu o C4 lá atrás. Cara, vou voltar. Peguei um. Rexona, não te abandona. Bora, Rexona. Ó, vou ficar aqui, ponte. Fiquei água, fiquei água. Eita. Então, aqui comigo. Caralho, travei na parede. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar B aí, ó. Pela água. 92. Pesei, cara. Ó, o cara defusando. Caralho, por pouco, filho. Por pouco esse cara não defusou, viu? Ó, o fundo aqui, ó. Flashbomb. Calma aí, filho. O Wi-Fi aqui. Ah, que mentira, velho. Peguei. Peguei o do trem. Tem alguém. Tem alguém me derrubando. Vem mirado, mano. Ó, o cara chorando. Eu tô de sniper. Que que eu faço o quê, filho? Joga arma no chão e corre. É? Ó, a janela aí. Tá base, tá base. Janela, 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 Novak. Toma o ping, velho. 200 e puro. Tem outro janela. Esse cara foi fundo, certeza. Quer ver? Foi não. Vamos lá. Vamos dar a vida, né? Fazer que nem a galera do beta. Fazer que nem a galera do beta. Eita, você... Você quer o cara ali, é? Boa. Alô. Bora, Novak zero. Tô, cara. Isso, hein, que aqui é de ping. Tá 20. O meu tá 40. Eu não tô chorando. Peguei o meio. Olha, cara, errei. Eita, porra. Eita, porra. 9A vindo aqui no meio, moleque. Fundo A, fundo A. Ah, errei. Meia, meia. Ah, fundo A, fundo... Oh, 9A, 9A na base. Vou apelar, filho, também, aí. XM8. XM8? Nunca mais tinha visto essa XM8, cara. Deram de evento, foi? O que foi essa XM8 aí? É boa pra caralho essa XM8. Acho que foi de... Eu tenho a Natal, filho. Vai, 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 ajuda. Detém, detém. Detém, era o 4. Não, já matou. Já matou. Ó, tá lá. Tá janela A, tá janela A. Meu Deus, o cara tá na janela A. Caralho. O fone trollou. Ai, eu não, velho, velho. Caralho, viado. Essa foi foda. Olha, entregaram, filho. Entregaram, velho. Entregaram legal, legal mesmo, agora. Caralho, caralho. Caralho. Olha esse Fundo A aí pro cara vão rushar, pô. O cara do Fundo A tá... Fodendo aí. Ih, errei. Ó, vem ninguém, vem ninguém, vem ninguém, vem ninguém. Bora, 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 bora. Rush, rush, rush. Esse A é nossa aí. Tem ninguém, ó. Tem não, tem não. Vai, C4. Vai, C4, C4. Onde, onde? Peguei fundo. Mais um aqui. Fundo? Peguei janela. Ah, outra janela, janela, janela. A bomba tá só, viado. Janela, janela. Ah, tá de brincadeira. Pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Dois caras atirando. Aê, dois caras atirando no cara, viado. Nada, o cara vai fazer o velho bugzinho. É o rush. Easy rush. Bobbidino, o bode no bode no. É que enfim, tô jogando uma, 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 uma ranked de vergonha. Os caras jogaram uma, 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 uma smoke grenade. Eita. Vou falar nada que foi o HS. 45. Vou falar nada que eu dei o HS nesse carinha aí. 45. Ah, ah, 38. Caramba. Ah, 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 boa. Ah, 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 ah. Tirei 45. Ah, já matei, pô. Rexona, não foi? Não, rato. Toma, rato desgraçado. Vem, borrachudo. Biu, até que enfim. Fiquei com o Ruridinho do velho. Tava na hora, hein? Tava na hora, hein, Novak. Deu carregar uma, né? Só sendo carregado pelo Novak, né? Tá foda, hein, negócio? Não tem que subir nada, filho. Eu subi um pouquinho aí, gente. Já deu pra derrubar. Já deu pra enganar o que os hacks já derrubaram. Tava na hora, hein, man? Tava na hora, hein, man? E aí